Ai, caraca, eu marquei o encontro com a Arlequina por agora, né, e... É, parece que tá suave, mano. E ela, era pra ela tá por aqui, mano. Só que eu tô um pouco com dúvida, tá ligado? Porque esses dias eu terminei com ela e a gente não tá muito bem. E a Estelar me chamou pra comer um sorvete. Eu não sei se a relação dela com o Sonic tá muito boa, então... É, eu vou depois dar uma encontrada com a Estelar pra ver o que que ela tem, mano. Mas, antes disso eu vou brotar aqui... Oh, parece que eu tô aqui. Ei, Harley! Oh, mordei... É, como é que você tá? E aí, como é que você tá, Harley? E aí, como... Tô joia! Quem diria você por aqui? A gente combinou de se encontrar aqui, ô idiota. Então, por isso, vamos. Se você for ver aqui comigo, vai que você iria dar o bolo em mim? Ali, Harley, o George! Abaixa! Deixa ele ver, não, deixa ele ver, não. Deixa ele ver. Ele vai falar alguma coisa, será? Ai, caramba. Vem, vem, Harley. Vem aqui. Moça, ele quase me viu. Ainda bem que ele é burro, que ele não te viu. Não falou nada, ele não falou nada, nenhuma frase. Ele tá... Tá quieto ali, ó. Não sei o que ele tá fazendo. Parece que ele tá voado. Ai, ai. Beleza, Harley. Olha só. Ai. Eu... Ai, ainda bem que é muito gostoso ficar em praia, né? O que esse cara tá me olhando aqui? Qual foi, cara? É muito bom ficar na praia, né, o... 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 Pois é. Tem bastante rapazes, olha aqui. O que é isso, Harley? Sai daqui, rapaz. Tá de brincadeira, Harley? Ah, tá de sacanagem, cara. Que isso? Olha as mulheres ali. Cê é louco. Ai, cara, quem quer comer um hot dog, Harley? Você! Vem cá. Vem cá, vem cá. Agora. O quê? Você fica olhando essas mulherzinhas aí, né? É o quê? Só porque eu sou vilã, você prefere muito mais essas... Essasinhas aqui na praia. Que isso? Eu não olhei nada. O Harley tá... Ah, não. Olha lá. Olha lá. Por isso. Aquela menina ali. Por isso que você gosta de vir pra praia. E me encontrou aqui. Eu nem conheço essa mulher, cara. Eu nem olhei pra ela, nem sabia que ela tava ali, Harley. Olha, Harley, acho que você tá muito ciumenta, hein, Harley. Acima do normal, hein. É, né? Oi, oi, oi. Ela desfilando aqui na minha frente. Tá de sacanagem, mulher. Para, Harley. O quê? Para, Harley. Não faz isso com ela. É uma inocente, Harley. Ei, moça, quer ajuda, moça? Moça, quer ajuda? Tadinha. Olha o que você fez com ela, Harley. Acho que eu vou ter que fazer uma respiração boca a boca. Isso mesmo, ela ficou com a posição de efeito. Eu acho que eu vou ter que fazer uma respiração boca a boca pra ver se ela ressurge. Não, não faça isso. Não. Parece que não deu certo. Ela desmaiou, Harley, com seu socão. Para com isso, Harley. Você não pode fazer isso com as pessoas aleatórias. Ai, ai. Olha só, Harley. Eu vou te desafiar para um racha de motos. Bora? Oi, tudo bem? Hã? Tô bem. Sabe aqui, seu playboy. É? Se você pode, então eu posso também. Ah, tá bom, Harley. Tá bom. Você não pode subir aqui em cima porque você não é o Spider-Man. Ó. Não, eu não consigo. Então, pronto. Aqui, vamos apostar um rachinho de moto. Vem cá, cheguei. Cadê minha motoca? Harley, roubaram minha moto, Harley. Isso que dá quando fica desatento. Quando fica vendo mulheres na rua. Ah, ai. Caramba, onde é que eu botei minha moto, Harley? Ela tava por aqui. Ai, que droga, que droga. Tá bom, mas ali no estacionamento a gente vai encontrar muitos, muitos carros. Eu acho que seria interessante a gente pegar pra gente apostar uma corrida. O que você acha, Harley? Da hora, você vai ver. Eu vou vencer. Ah, tá. Vai vencer, vai vencer. Beleza, Harley. Vem cá logo e vambora. Eita, virei aqui. Ok. Tô aqui já, ó. Escolhe um carro aí pra você. Escolhe o seu primeiro, hein. Hum, aquele pretão ali, ó. Qual? Aquele lá na frente. Esse pretão aqui? É. Eu vou querer esse pretão aqui, então. Vambora, Harley. Nossa. Eu só quero ver quem que vai vencer essa corrida. Só quero ver isso. Vamos chegar ali na estrada que ali é o melhor lugar. Ou a gente pode apostar a própria corrida aqui, ó. Dentro desse Grand Prix. Não, mas tem muita... Quem der a primeira volta primeiro vem. Tem muito carro aqui dentro. Melhor na rua mesmo. Vem. Vem, Harley. Vem aqui, ó. Tá me seguindo, né? Aham. Então vambora. Ó, por aqui, ó. Vai, Harley. Vai à frente. Ó. Olha que caralho. É bonito, viu? A gente pega essa estrada aqui, ó. Na contramão. Ó, pronto. Tô aqui, ó. Prontinho. Já tô aqui. Esperando. Tô chegando. Cheguei. Aí. Então... Três. Dois. Um. E... Vai! Uhul! É tudo meu, Harley. É tudo meu. Acredito. Já manchou pra caramba. Só falta bater. Já tá perdendo, Harley. Já tá perdendo. Uhul! Que raiva! Harley, é muito ruim. É isso. Uhul! Vou até frear aqui que eu já ganhei essa corrida. Não tem nem... Tem nem discussão. Ai, ai, Harley. Eu ganhei o pior carro da parte da terra. A escolha foi toda sua, Harley. Passei! Não, ué. Eu parei ali, idiota. Acabou a corrida. Quem vai ser que chega? Acabou a corrida já há muito tempo. Oi, Harley. Tá vendo? A Harley que não é uma trapaceira, cara. Eu tava querendo uma namorada mais parceira. Alguém mais justo, mais correto ao meu lado. Não uma trapaceira. Uma simples trapaceira que quer ganhar vantagem em todos os quesitos. Ah, eu acho que eu vou entrar naquele encontro com a Estelar. Quer saber? Eu vou deixar até a Arlequine correndo pra lá. Vou deixar ela sozinha correndo. E ela vai achar que eu tô indo atrás dela. Não tô. E eu vou lá encontrar a Estelar pra ver como é que ela tá. E vai que a gente possa... Não sei. Eu não tô namorando a Estelar mesmo. Mas então... A gente se divorciou e não tava dando muito certo. Então acho que eu vou... É... Dar uma chance pra Estelar. Tá, vai. Eu vou perguntar o que aconteceu com o Sonic. E vamos dar uma olhada. Vamos ver o que vai rolar. Ah, beleza. Parece que cheguei aqui na praia. E aí, vamos ver. Eu vou estacionar igual o carro tava mais ou menos por aqui. Tá. A Estelar já deve tá chegando aí, mano. Eu combinei com ela mais ou menos por esse horário. Ela falou que tava com um emprego novo lá. Super bizarro. Sei lá. Eita, é ela? Eita! Cheguei! Estelar? Olha só, meu novo carro! No meu emprego! Você tá trabalhando numa companhia telefônica? Sim, se você precisar de algum número, é só falar comigo. É a melhor operadora. Tá bom, tá bom. Tá bom, Estelar. E aí? Como é que você tá? Você tá trabalhando honestamente aí, sem roubar ninguém, sem trapacear, né? Você é uma heroína mesmo, hein? É claro. Tem que ser. Tem que ganhar meu ganha-pão e também salvar pessoas. Pô, muito legal. Olha que... Estelar! Me trocando por aquela? Não, você ainda tá com o Sonic falando nisso? Olha, a gente deu um tempo um com o outro. Tava dando muito certo. Ah, tá. Entendi. É, eu e a Arlequina nós terminamos também. Você ficou sabendo, né? Ah, é? É, sim. Eu achei que tinha sido por isso que você tinha me chamado pra um encontro, ué. Você ia me encontrar sendo que eu era casado? Trouxa, eu não podia revelar. Seria um tanto estranho a pessoa se você ficar sabendo disso, entendeu? Ah, não entendi nada. Ô, Estelar, tá. Olha só. Ah, eu gostei do seu carro novo. Eu posso dar uma volta com ele aqui? Pode, mas cuidado, porque se tiver algum arranhinho, vai na minha conta. Sobe aí, sobe aí. Entra aí. Eu quero... Eu quero fazer uma... Uma... Um passeio romântico. Ué. Que dinheirinho. Que dinheirinho. Nossa, romântico, ainda canta. Ai, que apaixonada. Ai, que bom, que bom. Ai, eu não perdi o controle do carro. Ai, ai. Nossa senhora. O Sonic o quê? Só sabia correr. Se você pelo menos canta, você salta, você... É musculoso. Salta mesmo, ó. Au. Uhul. E eu sou um humano, né, ô, Estelar. Eu não sei como é que você fazia pra ficar com aquele oriço. Devia espetar tudo quando você desse um abraço nele. Ah, tem hora que sim, mas como eu sou forte, você sabe. Ah, é verdade. É, não é. Você é resistente, né? E o Sonic é um cara legal. Um cara legal, só que imagino que ele tem esses defeitos. Assim como a Arlequina. Ela é muito do mal, né? Então, assim, nada a ver eu ficar com ela, meu. Pois é, que coisa mais estranha. Parece que os após se atraem, né? Sim, é doideira. Mas parece que agora os... Os dois certinhos e tal se atraíram. Então, a gente tá aqui. Mas eu tô um pouco na dúvida ainda se eu termino ou se eu volto com a Arlequina. Entende? Ou Estelar. Então, você não gosta de mim. Gosto sim, gosto sim, gosto sim. Só que... Mas, eu quero que você, se for, pra você ficar comigo, tem que terminar com a outra. É, eu já terminei já. Definitivamente isso aí é do coração. Ah, então tá, tá. Olha, eu preciso do banheiro, tô um pouco apertada. Eu não falei isso antes, mas... Tá, tem um banheiro pra lá, ó. Tem um banheiro pra lá, ó. Porque pra lá não faria sentido ter. É, pra lá. Isso, lá pro Pia, vai lá. Vou lá, vou lá. Tô te esperando aqui, ô Estelar. Tá. Ai, caraca, agora que eu tô mais na dúvida ainda, velho. Que doideira é essa, mano? Sinceramente, ah, ser um Homem-Aranha é muito difícil. É muito difícil mesmo, mano. E a Estelar deixou o carro dela aqui ainda. A Arlequina deve estar postando corrida com nada. Ai, eu vou levar uma bronca. Ah, às vezes eu fico assim nessa dúvida. É muito bizarro, é muito estranho isso. Meu coração sente que metade é da Arlequina e metade é da Estelar. Então, eu não sei como escolher. Eu acho que eu deveria ser mais deciso, né, mano? Ah, ah! Ah, Halley. Ah, oi, Halley. Por que você tá cansado assim? Cadê seu carro? Eu fiquei te procurando e não te achei. E aí, eu resolvi voltar. Pera, pera, pera. Deixa eu respirar. Uhul! Nossa, o meu carro explodiu. E você? Eu nunca encontrava você. Ainda bem que eu encontrei você. Ai, caramba, olha só, Halley. Eu acho melhor você ir pra casa pra você dar uma descansada, entende? Porque tem uma amiga minha que vai chegar daqui... É, uma pessoa que vai chegar daqui a pouco, um brother meu, tá ligado? Então, eu acho melhor você ir pra sua casa e... É, e é isso. Eu tô com o meu carro novo aqui, ó. Uai? Não bastava aquele outro que você correu a mil por hora? Não, esse aqui é novo. Eu desenrolei agora e tal, entendeu? Mas é melhor você ir pra casa mesmo, né, Halley? Descansar um pouco, né? Já que você correu tanto. É amiga ou amigo? Ah, amigo. De olho você. Ah, eu já volto. Um minutinho, um minutinho. Beleza. Ai, caraca, ferrou essa estelar voltar ali. Eu tô encrencado, mano. Eu não sei o que fazer. Ai, ai, nossa. Parece que... Saiu um litro de água de mim. Ah, o quê? Olha, o que é que você faz aqui? Ah, eu que o diga. Ué, o que você faz aqui? Ué, eu tava esperando uma pessoa ir. Mas esse carro aqui é meu. O quê? Esse carro é seu. Mas o Homem-Aranha disse que esse carro era dele. Aquele safado falou que era amigo. Ah, como? Ele falou que era... Ah, então... Ah, é que eu tava negociando com ele. Eu tava falando com ele em algumas... É... Que o meu trabalho é novo. Ele poderia trabalhar nisso aqui também. Aham. Tá certo. Eu tô pensando, viu? Você tá querendo furar o meu olho. Eu? Não, que nada. É sim, ele é meu. Ah, toma. Ai, ai. Ah, toma aí essa lobisgonha. Ai, é você. O Homem-Aranha é meu. Ah, para de encalhar o meu baixo. Ai, ele desceu não. Ele tá vindo pra você. Ah, toma. Toma. Ai, socorro. O Homem-Aranha é muito forte. É muito forte. Ai, ai, ai. Ah, não. Me deixe em paz, mulher. Ah, volta aqui. Agora. Ah. Ai, ai, ai. Ainda bem que ela foi embora. Será que ela vai desistir do Homem-Aranha? Pelo menos ele vai ser meu. Todo meu. Tá, mas eu acho melhor eu voltar pra não causar muita treta. Ah, ah. E aí? Ah. Cadê? Cadê? Ah, ah. Estela. Lá, 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 lá. Você. Você. Não me disse que a Alequina estaria aqui. Ah, desculpa, Estelara. Eu resolvi que eu quero ficar com você. Mas cadê a Alequina? Eu tive que inventar uma história. De que esse carro tava trocando com você ao mesmo tempo. Ela descobriu tudo. A gente brigou uma com a onda. Deu um soco. E também que eu sou muito mais forte. Ela vazou daqui. Nossa senhora. Ô, Estela. Eu, depois eu vou ter uma conversa com a Alequina. Falando tudo. Explicando tudo. Mas eu acho melhor realmente a gente terminar e tal. E permanecer assim. Porque agora eu tenho outra pessoa nos meus olhos. Ah. Você. Sou eu, né? Sim, entra aqui no meu... Posso entrar? Vamos dar uma volta com o seu carro e ser felizes agora. Dois heróis. Finalmente. Eu não aguentava mais ficar com uma mulher do mal. Ai, ai. Ai, que lindo. E eu com aquele ouriço. I found love. I found love. Eu não aguentava mais ficar com uma mulher do mal.